Vamos aproveitar então, que a gente chegou um pouco mais cedo, vamos falar um pouco dos concursos aí, né? Eu vi que a aprovada já perguntou aqui Boa noite, professor, qual vadimé que o senhor recomenda para quem vai fazer a PGRU? Puxa, aprovada, aí você me quebra, viu? Eu te juro que eu não tenho uma dica específica de vadimé com para a PGRU. Eu gostava muito do vadimé com da RIDEL, gosto até hoje, tá? Ele tem índice remissivo bom, a impressão gráfica dele é boa, Ele vai estar ali com a ligeira desatualização, né? Porque ele é do começo do ano e tal Mas ainda assim, dá para fazer muito bem a prova da PGRU com ele, tá? É o que eu levaria, mas assim, sendo bem sincero contigo, eu não tenho um conhecimento maior de PGRU Para dar uma dica mais certeira para você, tá? Estou falando assim, meio genericamente, o vadimé com que eu usaria para fazer provas de concurso, tá? Valeu, aprovada, tudo certo aí então com áudio Tá? Possibilidade de postergarem a data da prova, sempre tem, né? Nesse período não dá para ter certeza de prova alguma Mas assim, nós já tivemos Polícia Federal, nós já tivemos OAB agora, ontem, né? Então as provas estão acontecendo, tá? Eu não contaria mais com adiamento de prova Embora possa acontecer, eu acho que o normal agora é as provas seguirem suas datas mesmo, tá? E assim, sendo bem sincero, né? Embora a pandemia ainda esteja grave no Brasil A gente brasileiro meio que tocou o foda-se assim, né? A gente está seguindo a vida normalmente Tem lockdown em lugar nenhum Tem as regras de distanciamento que ninguém nem segue muito bem Então assim, sendo bem honesto, não acho que vão mais adiar concurso Por causa disso, não, tá? Exceto se tiver alguma reviravolta muito grande Que eu não estou vislumbrando aí Beleza? Cara, está travando aqui na minha transmissãozinha aqui no celular, viu? Será que está travando aí, não? O Eduardo falando que se alguém quiser saber se tem trabalho remoto na PGE Paraíba Depois da posse, ele conta pra gente Isso aí, Eduardo Cara, PGEs em regra não tem trabalho remoto, tá? Mas elas estão caminhando um pouco nesse sentido Eu não acredito que nenhuma procuradoria vai estabelecer trabalho remoto Para quem está em estágio probatório, tá? Procuradoria de Estado eu acho praticamente impossível que isso ocorra Mas após o estágio probatório Tem uma chance razoável de algumas começarem a liberar Já existe um movimento assim ocorrendo dentro de várias instituições Beleza? O Ribeiro Professor, boa noite Recomendo imprimir a lei ou estudar a lei seca pelo VAD mesmo Sendo muito apertado, lei pequena, etc Eu gosto de estudar marcando e anotando a lei O que o senhor recomenda? Cara, se você quer estudar marcando e anotando É melhor você imprimir Ou comprar aquele caderno de lei seca da Juspod Às vezes sai até mais barato, sabe? E ele já vem com espaço recuado pra você poder fazer a anotação Por que isso? Porque VADMECO não pode ter anotação pra você levar pra prova discursiva, né? E a vantagem de estudar pelo VADMECO, cara Tá em você poder levar ele pra prova discursiva Porque aí você já ganha familiaridade com ele Você já sabe onde estão as coisas, sabe? Já, se você vai anotar Você não vai poder levar o VADMECO pra prova Então você não tem vantagem nenhuma em estudar pelo VADMECO Aí é melhor você imprimir Ou comprar esse caderno de lei seca da Juspodium Beleza? Só estuda pelo VADMECO se for pra você não fazer marcações No máximo grifo, né? Mas não anotar nada, tá? Que inclusive eu gosto muito dessa técnica Porque faz diferença na prova oral, tá, cara? Você chegar lá já sabendo assim O que você estudou dentro das leis e tal De repente até com alguns grifozinhos estratégicos É legal Já conhecer bem o seu VADMECO na hora da prova discursiva, tá? Mas o ônus é ter que estudar pelo VADMECO Que realmente a letra é ruim Realmente é Eu estudava pelo VADMECO Mas eu reconheço que a letra é ruim Galera Vamos lá Hoje nós vamos dividir em três blocos, tá? Essa aula de hoje não será muito longa Acho que em uma hora, uma hora e pouquinho A gente resolve o problema aqui Vamos lá Pode botar pra gravar ali, Jackson Tá Só lembrando aqui Pra quem é novo nessas nossas aulas, tá? Essa é uma aula ao vivo Em que nós gravamos as aulas do curso extensivo do Revisão PGE Então o que acontece? Durante a gravação de cada bloco Eu não interajo com vocês aí do YouTube, tá? Justamente pra não ficar uma aula sendo interrompida e tudo mais, né? Mas entre um bloco e outro Aí eu paro, dou uma olhadinha aqui no chat Vejo o que vocês estão comentando Vejo se tem alguma pergunta Tanto perguntas sobre o conteúdo Às vezes até perguntas genéricas mesmo sobre concurso e tal A gente troca uma ideia entre os blocos de aula Beleza? Mas nos blocos eu faço o bloco, vamos dizer assim, de modo sério, né? Sem interagir com vocês aqui, tá? E aí lembrando Se você tá assistindo a nossa videoaula, tá curtindo Deixa aquele like Se é novo no canal, pode se inscrever Que a gente sempre trata fazendo conteúdos e cursos grátis Como esse pra você aqui pelo YouTube Beleza? Então vamos lá E aí, meus amigos do Revisão PGE Tudo certo? Vamos começar o assunto Despesas públicas, tá? Despesas públicas no nosso curso Nós dividimos em duas aulas, ok? Na primeira aula Nessa que você tá vendo agora Nós vamos tratar do que a gente pode chamar Abre aspas Teoria geral das despesas públicas, tá? Nós vamos tratar dos aspectos gerais E de alguns conceitos importantes Na aula 2 Nós trataremos Aí sim Das despesas públicas em espécie Por exemplo, despesa com pessoal Transferências entre entes federativos Enfim De aspectos específicos das despesas públicas Inclusive, vamos tratar De uma nova modalidade Que existe Em virtude da emenda constitucional 109 De 2021, tá? Isso nós vamos tratar na aula Que vem Nessa aula de hoje É teoria geral da despesa pública Pra você entender Do que que nós estamos falando nesse assunto Então vamos lá Primeiro, o conceito, tá? Despesa pública representa a utilização Pelo agente público competente De recursos financeiros previstos Na dotação orçamentária Despesa pública pressupõe Dispêndio de dinheiro Tenho certeza que você lembra Já falei isso um monte de vezes Aqui ao longo das nossas aulas Orçamento público só serve pra duas coisas Prever receita E aí nós vimos as receitas públicas Na aula passada E autorizar despesa Sempre que falamos de despesa pública Estamos falando de Dinheiro público, tá? Sempre Não existe Despesa Em se tratando de Outro recurso Que não seja Recurso financeiro, tá? Sempre é recurso financeiro Que nós falamos Então Se por exemplo For algo que tiver Gastando Por assim dizer A mão de obra Do estado Não é despesa pública A priori Embora pagar o salário Seja, ok? Mas sempre que falamos De despesa pública Pense Tem dinheiro Saindo de dentro Do cofre público Por isso Essa parte final Despesa pública Pressupõe Dispêndio De dinheiro Ok? Vamos para as classificações Primeiro Duas classificações Doutrinárias Que tem relevância Mediana E depois a classificação Legal Que essa é Muito importante Mas vamos começar Pelas doutrinárias Porque também tem lá Alguma relevância Embora seja menor Primeiro Nós temos a classificação Entre despesas orçamentárias E despesas extra-orçamentárias Se você acompanhou Atentamente Nossa última aula Em que falamos De receitas públicas Você se lembra que Lá nós temos As receitas orçamentárias E as extra-orçamentárias O que são As receitas orçamentárias? São aquelas Previstas no orçamento O nome é meio óbvio, né? A despesa orçamentária É a mesma coisa São aquelas despesas Autorizadas no orçamento Ou Ou Nos créditos adicionais, tá? Um examinador mais sacana Ele vai querer falar o seguinte Olha Determinada despesa Não está prevista Na lei orçamentária Mas Vê o prevista Num crédito especial Portanto Essa é uma despesa Extra-orçamentária Vai estar errada Essa questão, tá? Se o crédito Tiver previsto Apenas Em crédito adicional E não estiver previsto Na lei orçamentária Ainda assim É uma despesa Orçamentária, tá? Então O que é uma despesa Extra-orçamentária? São aquelas Que acompanham As receitas Extra-orçamentárias Em outras palavras Em outras palavras Os ingressos públicos Aí você vai ter que lembrar Da aula passada Lá na aula passada Nós fizemos a diferença Entre ingresso público E receita pública Em sentido estrito, tá? Ingresso público Além das próprias receitas públicas Em sentido estrito Ele vai abarcar também Aquelas entradas De recurso No cofre público Que não vem Para fazer frente Às despesas públicas Mas que vem Para fazer frente Mas que vem Para entrar Temporariamente No cofre público Por exemplo Consignação em pagamento Tá? Então Veja Vou usar o mesmo exemplo Da aula passada Você é advogado Entrou com a ação De consignação em pagamento Porque você não sabe Se você tem que pagar O João ou o José Aí você vai Deposita o dinheiro E fala Juiz Decide aí Junto com o João e o José Quem tem que receber Mas a minha dívida Está aqui, ó Está paga Você fez a consignação Em pagamento Fez o depósito judicial Quando você faz O depósito judicial Esse dinheiro Fica armazenado Numa conta judicial Administrada pelo Tribunal de Justiça Ou TRF Uma vez administrada Pelo Tribunal de Justiça Portanto Está dentro Dos cofres públicos É receita pública Em sentido amplo É ingresso público Ou receita extra-orçamentária Quando esse dinheiro Entra no depósito judicial Quando o João e o José Resolvem seu problema E o juiz fala Olha É o José Que tem direito a receber O José vai lá E levanta esse valor Através de um alvará judicial Da conta judicial Quando o José Levanta esse valor Isso é uma despesa Tá É uma despesa Extra-orçamentária Então Exemplos de despesas Extra-orçamentárias Levantamento de depósito Levantamento de calção Ou seja Sempre que tivermos Uma receita Extra-orçamentária Essa receita Extra-orçamentária Quando sair do CROF público Vira uma despesa Extra-orçamentária Ok Vamos lá Mais uma classificação É quanto à regularidade Da despesa Quanto à regularidade Nós podemos ter As despesas Ordinárias São aquelas Mais comuns Tá As ordinárias São as que normalmente Constituem A rotina do serviço público Se renovam todos os anos E se extinguem No custo de cada Exercício financeiro Por exemplo Despesa com pessoal E aquisição de material De expediente Essa é a nossa Despesa Ordinária Por outro lado Nós temos a despesa Extra-ordinária Essa daqui É para um único Caso específico São aquelas Despesas que decorrem De crédito Extra-ordinário Que nós vimos Na aula Três Do nosso curso Aqui Os créditos adicionais Que se subdividem Em crédito Suplementar Crédito especial E crédito Extra-ordinário Quando tivermos Um crédito Extra-ordinário Autorizando uma Despesa Essa será Uma despesa Extra-ordinária Segundo essa Classificação Uma outra Espécie Dessa mesma Classificação É a despesa Especial Só que essa Não é para os créditos Especiais Tá A doutrina Quando criou Essa classificação Aquela Meio que Que criou Esse jogo De palavras Que parece Opa Se a despesa Extra-ordinária É para o crédito Extra-ordinário Então a despesa Especial Vai ser para o crédito Especial Não é Tá Vamos ler o conceito Aqui ó São aquelas Que decorrem De fatos Previsíveis Porém que o estado Não sabe Quando ocorrerá Ou seja O estado Tem certeza Da sua realização Só não tendo Condições De prever O real Momento Da sua Execução Qual é um Exemplo Devisível Porém Nós ainda Não sabemos Quando será Realizada Efetivamente Essa despesa Tá Essa é uma Classificação Doutrinária Que não tem Tantos fins práticos Assim Embora tenha um Ou outro Beleza Agora O que tem Muito fim Prático E é muito Importante Em prova É a Classificação Das despesas Pela lei 4.320 E inclusive Aqui nessa Classificação Você vai ver Que nós vamos Falar em investimento Em despesa De capital Vários termos Que nós já Estudamos Que nós já Passamos por eles Melhor dizendo Quando estávamos Lá atrás Falando do Orçamento Público Tá Então esse Momento da aula Que é até Importante Para você Relembrar Algumas Coisas Que a gente Viu lá Atrás Em orçamento Público Vamos lá Primeiro A nossa Tabela Geral De Classificação Aqui Nós temos As despesas Correntes E por Despesas Correntes Nós entendemos Aquelas Despesas Do dia A dia Da administração Pública Tá Que Inclusive Costumam Se renovar Mensal Ou Anualmente Anualmente E aí Nós temos As despesas De custeio A despesa De custeio É aquela Em que o estado Tem uma Contrapartida Por exemplo O salário Do procurador Do estado Veja O estado Do Mato Grosso Ele paga A minha Remuneração Quando ele paga A minha Remuneração É uma Despesa Pública É uma Despesa Pública Por outro Lado Eu tô lá O mês Inteiro Trabalhando Para o estado Do Mato Grosso Então o estado Do Mato Grosso Tem uma Contraprestação Pelo salário Que tá me pagando Agora O dia Que eu me Aposentar E ao invés De receber Um subsídio Eu passar A receber Um provento De aposentadoria Nesse dia O provento De aposentadoria Não será Uma despesa De custeio Será uma Transferência Corrente Por quê? Porque o estado Do Mato Grosso Vai me pagar Todo mês Da minha conta E eu vou tá Lá no meu sofá Deitadinho Eu não vou tá Trabalhando Para o estado Então veja Não tem Contraprestação Na transferência Corrente É só isso Que distingue Essas duas espécies De despesa Corrente Tá? Então memoriza Olha só Despesa corrente São aquelas Despesas do cotidiano Da administração Pública E que Não formam Um capital Para a administração Tá? A despesa De custeio É aquela Que tem Contrapartida E a transferência Corrente É aquela Que não Tem contrapartida Já A despesa De capital É aquela Que forma Ao longo do tempo Patrimônio Para o estado Tá? Ao mesmo tempo Que o estado Ele tem Um gasto De dinheiro público Afinal é uma despesa Mas ele passa A ter um ativo Em seu patrimônio Ou deixa De ter um passivo Olha só E aí nós temos Os investimentos Os investimentos São Aquelas despesas De capital Que trazem Uma nova Utilidade Para o serviço Público Tá? Então olha só Um bom exemplo Aqui Vamos construir O prédio Da procuradoria Imagina o seguinte Tem um terreno vazio Não tem nada No terreno O estado Vai lá Começa a construir Gasta Dez milhões De reais E constrói Uma ótima sede Para a procuradoria Do estado Ótimo Show de bola Nesse caso Nós temos um investimento Por quê? Porque não tinha Nada no terreno E agora nós temos Um prédio Que vai ficar Afetado ao serviço Público Será um bem De uso especial Utilizado pela Administração pública Para prestar Um serviço público Agora imagine Que o prédio Já esteja construído Já esteja construído Mas é um prédio Privado Tá? É um prédio De um particular E a administração Pública Já aluga esse prédio E lá funciona A sede da procuradoria Tá bom? Então veja A sede da procuradoria Já funciona Só que o prédio Alugado A administração Pública vai lá E compra Ou desapropria Tanto faz Nesse nosso caso aqui Compra ou desapropria Aquele imóvel Nesse caso Será um investimento? Não Nesse caso Vai ser uma Inversão financeira Por quê? Porque nós não teremos Uma nova utilidade Pública Tá? Olha só que Interessante até, né? Então Se a gente Constrói um prédio novo E esse prédio Passa a ter utilidade É investimento Agora se a administração Compra um prédio Que já estava usando Nesse caso É inversão financeira Você pode até me perguntar E se a administração Comprar um prédio Que ainda não está usando? Nesse caso é investimento Também Tá? Então o que caracteriza Aqui não é se construiu Ou não O que caracteriza Aqui é se Aquele bem Já era utilizado Pela administração Pública Para prestar Um serviço público Se já fosse Utilizado Inversões financeiras Caso não tivesse Sendo utilizado Investimento A transferência A transferência De capital É uma hipótese Específica Para transferências E para pagamento De dívidas Chegaremos lá Na sequência Ok? Já fiz o panorama Geral aqui Das nossas Despesas públicas Conforme a lei 4.320 Vamos só rever De forma esquematizada Alguns aspectos Que eu falei aqui Primeiro com as Despesas correntes Despesa de custeio Transferência corrente A despesa de custeio Lembre-se disso O elemento principal É que ela tem Contrapartida Para o Estado Ou seja O Estado está pagando Mas está recebendo Alguma coisa Geralmente Um serviço Ou um bem Não durável Um bem de uso Cotidiano Por exemplo Folha de papel Para impressora Então Conservação E adaptação De imóveis públicos Entra dentro Das despesas De custeio Então olha só Construir imóvel público É despesa de capital Fazer a manutenção Do imóvel público É despesa corrente Na categoria Despesa de custeio Pagamento de salários E também Material Material de consumo Material de consumo Eu gosto de dar uns exemplos Aqui só para clarear O seu raciocínio Quando a administração pública Compra uma impressora Para a defensoria pública Do Estado Foi lá e comprou Uma impressora Essa impressora Ela vai acabar Logo depois do primeiro Ou dos primeiros usos Não Ela é um bem durável Ela vai formar patrimônio Para o Estado Ela vai durar Presume-se ali Alguns meses Anos Então Essa impressora Ela é uma despesa De capital Mas quando a administração pública Compra tinta Para a impressora Aí sim A tinta Acaba a cada uso Então a tinta Da impressora É uma despesa corrente Na categoria Despesa de custeio Porque é um material De consumo Já a impressora É uma despesa de capital Categoria investimento Via de regra Já a transferência corrente Ela não tem contrapartida Para o Estado Pagamento de nativos E pagamento de juros Da dívida pública Eu quero chamar sua atenção Para o ponto específico Do pagamento da dívida pública Olha só É confuso isso É confuso se você não prestar bem atenção Olha só Quando temos dívida pública Sempre que o Estado Paga essa dívida Nós estamos falando de Uma despesa pública Ok Os juros da dívida É despesa corrente E faz todo sentido Por que faz todo sentido? Porque os juros Eles não se renovam De tempos em tempos Mês a mês Ano a ano Depende do contrato Mas imagina que seja um contrato Com juros de 1% ao mês Isso quer dizer que Todo mês Aparece uma nova despesa pública Ali Que é o que? Esses juros Por isso é uma despesa corrente Tá? Agora O principal Da dívida Se renova Mês a mês? Não O principal Ele permanece ali Inalterado no tempo Só com a correção monetária Até que venha a ser pago Então quando nós pagamos O principal O principal da dívida Não é despesa corrente É despesa de capital Tá? Aí você pode até argumentar comigo Falar Professor Você disse agora há pouco Que a despesa de capital Forma um patrimônio Para o Estado Pagar a dívida Não forma patrimônio Você tem razão em partes Não forma patrimônio Mas elimina um patrimônio negativo Tá? Pensa o seguinte Quem está melhor? Quem é mais rico? Alguém que não deve nada Ou alguém que deve um milhão Então quando você pega Esse cara que deve um milhão E paga a dívida dele Você deixou ele mais rico Ou menos pobre Se você quiser Tá? Mas a ideia é a mesma Então Quando pagamos O principal da dívida É despesa de capital Quando pagamos Os juros da dívida É despesa corrente Na categoria Transferência corrente E também faz todo sentido Ser transferência corrente Por quê? Porque a dívida Não gera nenhuma contrapartida Para o Estado O banqueiro não está lá Trabalhando para o Estado Então Nesse caso Esse dinheiro dos juros É um dinheiro que vamos dizer assim Só vai embora, né? Sem que haja uma contrapartida Por isso é uma transferência corrente Ok? Já As despesas de capital Essas Nós temos a categoria Investimentos Categoria investimentos Se refere a compra de imóveis e obras Esses daqui são exemplos Que eu trago para você Porque são exemplos Que estão na própria lei 4.320, tá? Por isso é importante você conhecer bem A redação dos exemplos Porque cai em prova Investimentos Compra de imóveis e obras Aquisição de material permanente Lembra o exemplo que eu dei Da impressora agora há pouco? Pois é, ó Investimento Aumento de capital de empresas Sem caráter comercial Essa parte aqui Eu quebrei a cabeça Para entender Porque eu não encontrei um livro Que me explicasse o motivo Pelo qual A empresa Sem caráter comercial Fosse Um investimento corrente Já por outro lado Um investimento, né? Uma despesa de capital Já por outro lado O aumento de capital da empresa Com caráter comercial Ou financeiro É uma inversão financeira Eu não conseguia entender O porquê Qual era a lógica Até que depois de raciocinar um pouquinho Ler um pessoal fora do direito Um pessoal mais ligado à economia Finalmente conseguir entender A ideia do legislador aqui Olha só É interessante esse raciocínio Vai te ajudar a memorizar Veja bem Quando falamos de uma empresa Que não tem caráter comercial Isso quer dizer que essa empresa faz o quê? Ela presta serviço público, tá? É, por exemplo Imagine ali Uma empresa Que preste o serviço de saneamento público Ela não tem caráter comercial Ela não atua em concorrência Ela nem sequer distribui lucro Para os seus sócios, tá? Nesse caso Dessa empresa Que não tem caráter comercial Quando o poder público vai lá E aumenta o capital dela Faz um aporte de recursos O que ele está fazendo? Ele está aumentando a disponibilização Do serviço público prestado E Você lembra A gente falou agora há pouco O investimento Ele se caracteriza Por ampliar a prestação Do serviço público Diferente da inversão financeira A inversão financeira Não amplia a prestação Do serviço público Por isso que No exemplo que eu dei agora há pouco Prédio da procuradoria Se é um prédio novo É investimento Se é a procuradoria Comprando o prédio Que ela já alugava É só a inversão financeira Aí você pode falar Mas por que que muda Já que de toda forma Está entrando um prédio Para o patrimônio público Porque no caso do prédio novo Não prestava serviço público ali Já no caso do prédio Que já era alugado Já se prestava serviço público ali E olha só No caso do aumento de capital Da empresa Com caráter comercial Ou financeiro Nós não tínhamos aqui É... Não temos aqui Um serviço público prestado Como nós não temos Um serviço público prestado Nós temos ali De fato uma empresa Que ou tem caráter comercial Ou seja Ela atua ali Concorrendo com a iniciativa privada Ou tem caráter financeiro São os bancos públicos Nesse caso Portanto Nós temos só Uma inversão financeira Já que não gera Uma nova disponibilidade Para o serviço público Ok? Essa é a razão de fundo Provavelmente O examinador não vai cobrar Nada tão profundo De você assinar a prova Nesse assunto Mas é legal você saber Para te ajudar a memorizar Que portanto A empresa Pública Sem caráter comercial Quando o Estado Investe nela É um investimento Já quando o Estado Investe Entre aspas Em uma empresa Com caráter comercial Ou financeiro É uma inversão financeira Ok? A transferência de capital Que é a nossa terceira espécie Dentro dessa classificação Ela serve Para auxílio Para obras públicas Sabe quando a União Faz um convênio Com o município E aí você passa Ali em frente A uma praça E tem lá Um outdoor Falando Ah Essa daqui É uma quadra Construída Em virtude do convênio Tal Entre a União E o município De Macapá Sabe? Então nesse caso Nós temos uma transferência De capital Da União Para o município De Macapá E a outra espécie De transferência De capital É para a amortização Da dívida pública Tá? E aqui Nós temos Na amortização Da dívida pública Aquele exemplo Que eu estava falando Agora há pouco Do pagamento Do principal Da dívida Amortizar É justamente Pagar o principal Então Quando paga O principal Da dívida É despesa de capital Categoria Transferência de capital Quando paga Só os juros Da dívida É despesa corrente Na categoria Transferência Corrente Beleza? Com isso Vimos aqui A nossa classificação Básica da lei 4.320 Vamos ver Só uma questão De concurso Só para te ajudar A memorizar Caiu na PGM Manaus 2018 Acerca da lei 4.320 E das receitas E despesas públicas Julgue o próximo item A dotação orçamentária Inserida no orçamento Do município Que se destine A constituição De instituição Bancária É classificada Como investimento Eu tenho certeza Eu tenho Mais plena convicção Que 90% Dos concurseiros Que acertaram Essa questão Acertaram no puro chute Sem saber Tá? Por que que Constituir um banco Não é investimento? Porque O banco Ele Tem caráter Financeiro Tá? E portanto Não é investimento É uma Inversão financeira Tá? Se fosse uma empresa Pública Sem caráter comercial Ou financeiro Aí sim Seria um investimento Nos termos Da classificação Da lei 4.320 Por isso Está errada Essa alternativa E com isso Encerramos Esse primeiro bloco Da aula de hoje É isso aí E vamos juntos E aí galera Deixa eu ver Se tem algum Alguma questão Aqui Tá Boa noite Boa noite Marisa Marisa Não perde uma aula Parabéns Marisa Eduardo Aragão Já está distribuindo Cupom de desconto Aqui no negócio Isso aí Pode usar até 30 Dos 6 Ainda tem um prazo Bom O Fábio Falou que está Travando o vídeo Algumas vezes O Erivel Também Pois é Agora nesse momento Acho que a gente Não vai conseguir Corrigir isso Será que consegue Corrigir Jackson Outras vezes Já melhorou Também Tomara que sim A Marisa Precatório Seria despesa Especial Marisa Precatório Que não está Com Que não está Com o pagamento Previsto No orçamento Do ano É O precatório Que está com o pagamento Previsto Aí deixa de ser E passa a ser Uma despesa Ordinária Tá Como você bem sabe Todos aqueles Precatórios Que são ali Que são registrados Antes de 1º de julho Eles devem ser pagos Já no ano Subsequente Agora você imagine Que foram registrados 100 milhões De precatórios Só que o estado Só colocou no orçamento 10 milhões Para pagar Os outros 90 milhões Obviamente não serão pagos Então eles não serão Despesas ordinárias Eles ficarão como Despesa especial Tá Uhum É o pessoal falando Ah falaram que melhorou Ah beleza Beleza Que bom É que eu realmente Estou atrasado Nos comentários Aqui Ok Uhum É A Priscila Como distinguir Material de consumo De material permanente Priscila A lei não traz Esse conceito Exato Para a gente Tá O que a maior parte Da doutrina Vai trabalhar É com a ideia De que o material De consumo Ele é Um bem Não durável Tá Mais ou menos Aquela classificação Que a gente pega Lá do direito civil São bens que acabam Depois da sua utilização E o material permanente São aqueles que ficam Por exemplo A impressora E a tinta da impressora A impressora É um material permanente A tinta da impressora É um material que se desgasta Que acaba A cada uso Ok Valeu Estevão Falando que é a melhor didática É isso aí Valeu É Marcelo falando que fica mais fácil Entender com as aulas Que bom Essa é a ideia Eduardo confirmou Que melhorou o travamento E tal Deixa eu ver aqui O Romildo Não sei se é esse seu nome Cara Estou traduzindo aqui Professor Saberia explicar Por qual razão A participação Em constituição Ou aumento de capital De empresas Ou entidades Industriais Ou agrícolas Está prevista Como investimento E não Inversão financeira Não teriam as empresas Ou entidades Industriais Ou agrícolas Caráter comercial Segundo a lei 4.320 Não necessariamente Tem caráter comercial Tá Mas isso Cara Vai muito Da mentalidade Do legislador Daquela época Tá É uma mentalidade De que o Estado Deveria Ajudar A prover Esses bens Para a sociedade Portanto Seria próximo A um serviço Público Tá Isso vale Na lei 4.320 Se está lá Você marca Ok na prova Mas É uma mentalidade Já ultrapassada Hoje Que portanto Vai valer Do ponto de vista Da contabilidade Pública Ainda vale Quanto norma Mas O dia que tivermos Uma nova Lei 4.320 Provavelmente Esse dispositivo Cai Beleza Vamos lá Vamos gravar O nosso próximo bloco Aqui galera Valeu Jackson Nossa Estagiário Se despedindo Aqui Isso aí Acabou de chegar Já está indo embora Sacanagem É isso O cara está aqui Desde as oito Da manhã Vamos lá galera E aí meus amigos Tudo certo Vamos para Mais um bloco Dessa vez Para falar Das fases Da despesa Pública E para falar De fases Da despesa Pública A primeira coisa Que eu quero Que você saiba É que há uma Controvérsia Doutrinária Aqui Para a doutrina Majoritária Nós só temos Três fases Quais são Empenho Liquidação E pagamento As estudaremos A partir de agora Para a doutrina Minoritária Mas que eu quero Que você saiba Que existe Nós temos Uma fase Que antecede Essas três Que é a fase Da fixação Orçamentária Então Portanto Para a doutrina Minoritária São quatro fases Para a doutrina Majoritária São três Qual é a diferença? É que para a minoritária Nós teremos a fase Da fixação Da previsão Orçamentária E para a majoritária Não Só as três fases Subsequentes Nós não falaremos Da fixação Porque isso É justamente A previsão Orçamentária Para a despesa Que nós falamos Muito aqui Nas aulas Dois e três Do curso Nesta aula Cinco Agora Vamos falar Só das fases Que ainda não vimos Que são O que A doutrina Majoritária Vamos falar Que são na verdade As únicas fases Da despesa pública Empenho Liquidação E pagamento Começando pelo Empenho Na lei 4.320 Artigo 58 O empenho De despesa É o ato Emanado De autoridade Competente Que cria Cria para o estado Obrigação De pagamento Pendente Ou não De implemento De condição Eu quero Que você Memorize Esse conceito Mas saiba Que ele Não é Funciona bem Na prática Não Tá Ele funciona Bem para cair Em prova Vou explicar Para você Olha só Quando a lei Fala que o empenho Cria para o estado A obrigação De pagamento Nós vamos aceitar Isto porque Está na lei Mas na verdade O estado Ele só está Obrigado Ao pagamento Na liquidação Porque aqui no empenho Nós ainda não temos Certeza de para quem Vamos pagar E nem quanto Vamos pagar Se a gente não tem Certeza de para quem Nem quanto Não tem obrigação De pagamento Porque nós não temos Justamente Um crédito Que seja líquido Que seja certo Sabe Portanto O empenho Saiba disso Na prática O empenho Puro e simples Não cria Obrigação de pagamento Mas a lei Usa essa expressão Cria para o estado Obrigação de pagamento Então se cair na sua prova Você marca correto Ok Vamos seguindo Olha só Toda despesa Demanda Prévio Empenho Não há despesa Pública Regular Correta Sem prévio Empenho Visa Garantir Os credores Como que funciona O empenho Na prática Na prática Funciona assim Tem lá a previsão Orçamentária Ah 100 mil reais Para pagar A conta de energia Do hospital Beleza E aí chega a conta De energia Aí a conta de energia Do mês de janeiro É 8 mil reais Quando chega essa conta Hospital é bem mais que isso Mas fique nesse exemplo Lá 8 mil reais Para o hospital É a conta de energia Do hospital Nesse caso O servidor público Lá do setor financeiro Ele vai fazer um empenho Ele vai fazer um empenho De 8 mil reais Para pagar Essa conta de energia Nesse caso A gente destaca O empenho Da previsão orçamentária Na previsão orçamentária Tem lá 100 mil A gente destaca O 8 mil Vão ficar só 92 Na previsão orçamentária Nesse exemplo hipotético Que eu estou dando Então veja Que o empenho Ele garante Os credores Por quê? Porque ele já falou Olha Já destaquei aqui Na previsão orçamentária Um recurso suficiente Para te pagar Ok? Representa Portanto Uma reserva De recursos Diminui do item Orçamentário A quantia necessária Ao pagamento Só que a emissão Do empenho Por si só Não produz Efeito patrimonial Essa é uma súmula Da É um entendimento Na verdade É um parecer Da AGU de 2015 Mas que é aceito Pela jurisprudência Tá? Então veja A emissão Do empenho Puro e simples Não produz Efeito patrimonial Ou seja Não gera Na prática A obrigação De pagamento Tá? Mas É o que está na lei Vamos lá A nota de empenho Emitida por agente público É título executivo Extrajudicial Por ser dotada Dos requisitos Da liquidez Certeza E exigibilidade Aqui nós temos O entendimento do STJ Falando especificamente Da nota de empenho Que é um documento Que nem sempre É emitido Tá? Porque Algumas despesas Elas não necessitam Da nota de empenho Por exemplo Pagar salário Do servidor público Para pagar salário de servidor público Precisa de empenho Precisa Toda despesa Demanda empenho Mas não precisa De nota de empenho Tá ok? Já por exemplo Já por exemplo Para pagar uma despesa De um contrato De asfaltamento De uma rodovia Ou seja A elaboração ali A concretização De uma obra pública Aí sim Nós vamos precisar Em regra De nota de empenho Essa nota de empenho Ela é Título executivo Extrajudicial No entendimento Do STJ Ok? Já o artigo 60 Da lei 4.320 Vai falar que É vedada A realização De despesa Sem prévio Empenho Ok? Parágrafo primeiro Em casos especiais Previstos Na legislação Específica Será dispensada A emissão Da nota de empenho Então veja aqui A nota de empenho Pode ser dispensada O empenho Jamais Ok? Aqui uma previsão Da lei 8666 Nossa antiga Lei de licitações Daqui a pouco Nós vamos citar A nova lei de licitações Mas vamos ficar Com essa previsão Aqui da antiga ainda Olha só O que ela fala O instrumento De contrato É obrigatório Nos casos De concorrência E de tomada De preços Tá ok? Só que ele é dispensado Em outros casos E Nesses casos Que ele é dispensado Que é no caso Da modalidade Convite Ou quando nós Temos uma dispensa Ou inexigibilidade De licitação Dentro do limite Da modalidade Convite O contrato Pode ser substituído Pela nota De empenho Da despesa Ok? Aqui é uma funcionalidade É uma funcionalidade Uma atribuição extra Para a nota de empenho Pode substituir O contrato Administrativo A nova lei de licitações Tem previsão semelhante Ok? Quais são Os tipos de empenho? Olha só Nós temos O empenho Ordinário Que aí É o montante Previamente conhecido E pagamento De uma única vez No empenho Ordinário Nós temos aquilo Que nós visualizamos Como as despesas Normais Da administração Pública Pensa assim A administração Pública Quer comprar um carro O que ela faz? Ela faz o empenho Ordinário E destaca Da previsão Orçamentária Ali os 100 mil reais Para pagar O preço do carro Ok? Já no empenho Por estimativa A administração Não sabe exatamente Quanto vai gastar Então é impossível Prever o montante exato É feita uma estimativa Do gasto Para o exercício Financeiro Como um todo Tá? Então imagina que No caso Da conta de energia Que eu falei agora há pouco Do hospital Pode ser feito Um empenho Estimado Para que seja gasto No ano todo A gente não tem certeza De quanto virá A conta de energia Mês a mês Mas a gente faz Esse empenho Estimado Com base no gasto Do ano passado Com base em como As coisas estão andando De algum tipo De raciocínio lógico Ali feito pelo servidor Público responsável Nós fazemos esse empenho Por estimativa Ou empenho estimado O terceiro tipo De empenho É o empenho global Em que nós temos Um montante Previamente conhecido Porém o pagamento É realizado Em diversas parcelas Para entender O empenho global Você precisa entender Como funciona A dinâmica Dos pagamentos Em obras públicas Tá Vou explicar De forma bem Resumida Aqui Quando nós temos Uma grande obra Pública Nós temos Várias fases De elaboração Da obra A administração Pública Não precisa Esperar Que se conclua A obra Como um todo Para iniciar Os pagamentos Porque senão Inclusive Ficaria muito difícil Para o contratado Para o empreiteiro Imagine uma obra Que custe 100 milhões Ele teria Que gastar Os 100 milhões Todinho Para só Depois E pedir o pagamento Para o Estado Para que isso não aconteça Como que funciona Na prática O Estado Paga por medições Então eu penso o seguinte Nós temos ali A construção De um viaduto Para a construção Do viaduto A gente vai ter O trabalho De terraplanagem O trabalho De construção Das bases E depois Do trabalho De asfaltamento Cada uma Dessas três fases Pode ser feita E medida Independentemente Das demais Então pensa Para construir o viaduto É 20 milhões De reais Tudo bem Só para a fase Da terraplanagem Está previsto Que vão ser gastos 3 milhões Então o que acontece Quando a empreiteira Vai lá E começa a fazer A terraplanagem Passa um prazo Ela fala Olha Engenheiro responsável Pelo contrato Vem aqui E meça O quanto a gente Já fez Para quê Para já pagar Para a gente Essa parte Aí o que a administração Pública faz Vai lá O fiscal do contrato Esse exemplo Que eu estou dando Um engenheiro E mede a obra Pública Sabe Quando mede a obra Eu falo Olha Já fez 25% Da terraplanagem Portanto Essa empreiteira Tem direito A receber 750 mil Como que o cara Lá do setor Financeiro Vai fazer Ele faz O empenho Global Do valor Todo Da obra Dos Acho que foi 20 milhões O exemplo Que eu dei Aqui para o viaduto Ele faz O empenho Global Dos 20 milhões E na hora De fazer A liquidação Ele vai Liquidando Cada parte Que já foi Feita Então veja Que no empenho Global Nós temos Um único Empenho Que vai Gerar Várias Liquidações E vários Pagamentos Parciais Ok O caso O caso do empenho Por estimativa Nós também Teremos Vários Liquidações E pagamentos Parciais Só no empenho Ordinário É que nós Teremos um Pagamento Único Em regra Vamos lá Fase da liquidação Na lei 4.320 Artigo 63 A liquidação Da despesa Consiste na verificação Do direito Adquirido Pelo credor Tendo por base Os títulos E documentos Comprobatórios Do respectivo Crédito Na liquidação Portanto Agora sim Nós teremos Uma É a certeza De Para quem Vamos pagar Quanto Vamos pagar E por que Estamos pagando Então na liquidação É justamente Para dar Certeza Para esse Débito Da fazenda Pública Olha só O que diz O parágrafo Primeiro A verificação Ou seja A liquidação Tem por fim Apurar o que? A origem E objeto Do que vamos pagar A importância Exata A pagar E A quem Se deve pagar A importância Para extinguir A obrigação A liquidação Portanto Tem essas Três funções Deixar claro De onde veio Essa dívida E qual é A dívida Para quem Será pago E qual é O valor Exato Ok E o parágrafo Segundo Vai falar Quais são os documentos Em que teremos Por base Olha só A liquidação Da despesa Por fornecimentos Feitos Ou serviços Prestados Terá por base Um O contrato Ajuste Ou acordo Respectivo A nota De empenho Os comprovantes De entrega De material Ou da prestação Efetiva Do serviço Ok E a nova Lei de licitações A lei 14.133 Vai falar o seguinte Artigo 146 No ato De liquidação Da despesa Os serviços De contabilidade Comunicarão Aos órgãos Da administração Tributária As características Da despesa E os valores pagos Conforme o disposto No artigo 63 Da lei 4.320 De 11 de março De 64 Olha só Que característica Que previsão Interessante Aqui Isso na verdade É mais pertinente Lá Para os nossos amigos Auditores fiscais Do que Para as carreiras Jurídicas Propriamente ditas Mas é interessante Conhecer essa previsão Qual é a ideia Do legislador Aqui A ideia É evitar Sonegação fiscal Tá Então como funciona Quando a administração Pública Paga um contrato Quando Até antes de pagar Quando ela faz A liquidação Da despesa O que a administração Vai fazer Ela vai enviar Para os órgãos Da administração Tributária Ou seja Para a secretaria De fazenda Para a receita Federal No caso Da União Vai enviar Essa informação Olha Nós liquidamos Aqui Uma despesa Da empresa Tal No valor Aqui De 10 milhões Para que isso? Tem duas finalidades A primeira Para a receita Já ficar de olho E tributar Falar Ah se esse pessoal Sonegar aqui Nesse caso É prestação De serviço Aí a prefeitura Municipal Já fica de olho Ah se esse povo Sonegar o meu ISS Eu já Apresento Uma autuação Fiscal Em cima Essa é a primeira A segunda Finalidade É para pagar Os débitos Com a receita Imagine que Essa empresa Que acabou De receber Uma liquidação De 10 milhões Está devendo 50 milhões Para a receita Federal Quando faz Aqui Essa liquidação A receita Federal Já fala Opa Eu quero Penhorar Esse débito Aí Se tem Uma execução Fiscal Já manda O pedido Para o juiz Falar Juiz Penhora Lá Sabe Então Essa é a dupla Finalidade Aqui do artigo 146 Que são Finalidades Do interesse Do fisco Vê Se vai Cobrar O tributo Corretamente E eventualmente Já usar Esse crédito Para Cobrar Um débito Antigo Desta empresa Que está recebendo Ok Essa é a nossa fase Da liquidação Uma vez Efetuada A liquidação Vamos para O pagamento Propriamente dito E aí A lei 4.320 Fala O pagamento Da despesa Só será Efetuado Quando Ordenado Após Sua regular Liquidação Ok O pagamento É sempre após A liquidação Sem exceções Artigo 64 A ordem De pagamento É o despacho Exarado Por autoridade Competente Determinando Que a despesa Seja paga Tá A ordem De pagamento É um ato Administrativo Tá O pagamento Propriamente dito Esse Não é um ato Administrativo No sentido De ato jurídico Esse é um ato Material Pagamento De fato O fato É fazer A transferência Bancária Fazer o TED Fazer o PIX Para o credor A ordem De pagamento Sim Essa é um ato Administrativo Da autoridade Competente Falando Fulaninho Meu subordinado Pague Essa empresa Aí Por quê Porque o valor Já foi empenhado Já foi liquidado Agora só falta pagar Ok A nova lei De licitações Também tem previsões Para o pagamento Olha só Artigo 141 No dever De pagamento Pela administração Será observada A ordem Cronológica Para cada Fonte Diferenciada De recursos Subdividida Nas seguintes Categorias De contrato Olha só A nova lei De licitações Previu isso De forma Diferente Da lei 8666 A 8666 Falava simplesmente Que os pagamentos Serão feitos Na ordem Cronológica Tudo bem Ou seja Conforme for Liquidando A administração Pública Não pode escolher Quem vai pagar É quem liquidou Primeiro Tem que pagar Tudo bem Agora Na nova lei De licitações Não A nova lei De licitações Fala o seguinte Olha É ordem Cronológica Mas nós Dividimos Em quatro categorias Diferentes E a ordem Cronológica Vale dentro De cada Categoria Dessa Quais são as Categorias Fornecimento De bens Locações Prestação De serviços E realização De obras Ou seja Se um Contrato De fornecimento De bens For liquidado Antes Mas O contrato De realização De obras Que foi liquidado Depois Acabar sendo Pago Antes Não vai ter Problema Porque eles Estão Vamos dizer Assim Dentro De filas Diferentes Da ordem Cronológica Ok E nós temos Exceções A essa Fila Olha só Que diz aqui O parágrafo Primeiro É grandinho Esse parágrafo Primeiro Ele é meio Chato de memorizar Mas vamos fazer Um esforço Aqui Olha só A ordem Cronológica Referida No caput Deste artigo Poderá Ser alterada Mediante Prévia Justificativa Da autoridade Competente E posterior Comunicação Ao órgão De controle Interno Da administração E ao tribunal De contas Competente Exclusivamente Nas seguintes Situações Por que eu Destaquei Exclusivamente? Porque esse rol É taxativo É taxativo Então vamos voltar Um pouquinho Qual é a nossa Regra? A regra É que os pagamentos Sejam feitos Na ordem Cronológica Ou seja Quem liquidou Primeiro Recebe Primeiro Ok Essa ordem Cronológica É numa fila Única? Não Ela ocorre Dentro de Quatro Filas Diferentes Aqui Conforme O caput Do artigo 141 E mesmo tendo Essas quatro Filas diferentes Nós podemos ter Um fura fila Nós podemos ter Situações especiais Quais são essas Situações especiais Que criam Exceções aqui Primeira Grave Perturbação Da ordem Situação De emergência Ou calamidade Pública Ou seja Quando nós temos Uma situação Excepcional Podemos ter Pagamentos Fora da ordem Inciso 2 Pagamento A microempresa Empresa de pequeno porte Agricultor familiar Produtor rural Pessoa física Microempreendedor individual E sociedade cooperativa Desde que É Demonstrado o risco De descontinuidade Do cumprimento Do objeto Por quê? Porque essas são Todos empreendimentos Muito pequenos Familiares Então A administração Demorar para pagar Pode quebrar o negócio Do cara Por isso que Esse risco De descontinuidade Se tiver presente Vai autorizar E que fure a fila Da ordem Cronológica Dos pagamentos Inciso 3 Pagamento De serviços Necessários Ao funcionamento Dos sistemas Estruturantes Desde que Demonstrado o risco De descontinuidade Então Se é um sistema Que a administração Pública Que chama de Estruturante Ou seja Aqueles que são Muito importantes Para o próprio Funcionamento Da administração Pública Tendo risco De descontinuidade Pode furar Fila cronológica De pagamentos 4 Pagamento Pagamento De direitos Oriundos De contratos Em caso De falência Recuperação Judicial Ou Dissolução Da empresa Contratada 5 Pagamento De contratos Cujo objeto Seja imprescindível Para assegurar A integridade Do patrimônio Público Desde que Haja Esse risco De descontinuidade Exemplo Aqui Serviço De segurança De órgãos públicos Serviço De segurança De órgão público Então Pode ser pago Fora da ordem Cronológica Se esse não pagamento Acabar por trazer Um risco De descontinuidade Então Embora seja Um pouco difícil Memorizar Esse artigo Todo Esse parágrafo Todo Eu peço Para você Memorizar Nesse parágrafo Primeiro Uma expressão E essa expressão É a seguinte É possível Quebrar a ordem Cronológica De pagamentos Em caso De risco De descontinuidade Três incisos Diferentes Usaram Essa expressão Tem uma chance Muito grande Que o examinador Do concurso Use Então Memoriza Esse risco De descontinuidade Na prestação Do serviço Autoriza A quebra Da ordem Cronológica De pagamentos Além disso O parágrafo Segundo Vai falar Que a observância Imotivada Da ordem Cronológica Ensejará A apuração Da responsabilidade Do agente Responsável Cabendo aos órgãos De controle A sua fiscalização E mais O órgão Ou entidade Deverá disponibilizar Mensalmente Na internet A ordem Cronológica De seus pagamentos Bem como As justificativas Que fundamentarem A eventual Alteração Dessa ordem Claro A aplicação Aqui do princípio Da transparência Orçamentária Justamente Para que a administração Pública Demonstre Na internet Que é melhor ainda Qual é a ordem Em que está pagando Os credores Beleza? Com isso Encerramos Esse nosso segundo bloco É isso aí E vamos juntos E aí galera Deixa eu ver Como é que está aqui O Lucas falou Com relação ao aumento De capital Da sociedade De economia mista Se o Luque Presta um serviço público Exemplo Distribuidora de energia São inversões financeiras Ou transferência Corren Ou transferência de capital Lucas Nesse caso Vai ser É Peraí É Não Não é nenhum Nem outro Né Nesse caso É investimento Tá Não é transferência de capital É uma despesa de capital Mas é categoria Investimento Tá bom Veja o seguinte Eu entendo O seu raciocínio Você fala Olha esse cara Ele distribui lucro Então ele tem caráter Comercial Né Mas Quando A 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 Fala em caráter Não Comercial A 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 então quem presta serviço público, serviço público propriamente dito, vai entrar lá na categoria investimento, essa é a nossa regra, pelo menos. Ok, é principalmente desse exemplo que você deu, distribuição de energia, é o caso aí. O Erivelto, aqui eu tenho que admitir, eu não sei a resposta dessa sua pergunta, a nota de liquidação deve ser assinada pelo gestor da pasta ou o fiscal do contrato, não sei, cara. Aí é uma questão muito prática, muito do que acontece lá dentro da administração pública, eu não sei dizer, realmente, deixa eu ver se dá para pensar um pouquinho. A nota de liquidação, cara, me parece que é o fiscal do contrato, ele que é o responsável por ver se de fato foi prestado o serviço, quem que prestou, qual que é o valor exato. Enfim, eu chutaria fiscal do contrato aqui, mas eu não acho que tenha lei nenhuma que fale isso não, tá? Eu acho que isso daqui está dentro da organização interna dos órgãos públicos ali mesmo, está dentro de alguma portaria e tal, sabe? O João Paulo fez uma pergunta grande aqui, vamos ver se eu consigo responder, João Paulo. Professor, estava revisando as últimas aulas e fiquei com as seguintes dúvidas. O artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, prevê que 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital, então é possível utilizar o restante para despesas correntes? Me parece que sim, me parece que sim, tá, João Paulo? Eu confesso que eu teria que olhar a redação rapidamente só para ver se não tem nenhuma pegadinha lá, mas a princípio é esse raciocínio mesmo que você fez, tá? E quantas transferências com finalidade definida pode usar 100% para despesas correntes e as emendas de bancada pode usar 100% para despesas correntes? Não sei falar assim, tá, João Paulo? Aqui eu teria que olhar mesmo a redação para relembrar, para ver se não tem nenhum elemento que está escapando dessa nossa análise aqui, tá? Uhum. E quanto à classificação das emendas de bancada, são transferências automáticas? É, não, não necessariamente, tá, cara? Elas são transferências voluntárias, não são automáticas. O ponto é que, o ponto é que, essas emendas de bancada, elas têm uma previsão lá em algum dos parágrafos, lá do artigo 166, falando que o ente federativo não precisa estar de implante com a União para receber aquela transferência via emenda, né? Mas veja, as transferências automáticas, elas não precisam, o ente federativo não precisa estar de implante mesmo. Então, se ela fosse uma transferência automática, o constituinte não precisaria ter falado isso. O constituinte só falou isso porque se entende que essas transferências feitas por emendas parlamentares, sejam individuais, sejam de bancadas, são emendas, são transferências, melhor dizendo, elas são transferências voluntárias, por isso que precisam cumprir esses requisitos, né? Então, o que o constituinte fez foi querer excepcionar o requisito. Falou, olha, como essa daqui é uma transferência voluntária, precisa estar de implante com a União, mas eu vou criar uma exceção aqui para esse caso das emendas de bancada, ok? Fábio falou que a xícara tem Red Bull, pior que nem é, cara, é água pura, mas eu já dei aula tomando Red Bull, viu? Já tive que fazer algumas vezes. Quando o dia é muito puxado, assim, às vezes a gente dá uma peladinha, ou então toma um café antes e tal, vai embora. Agora, vamos lá, vamos para o nosso terceiro bloco aqui, ok? Que vai ser o último bloco da aula de hoje, por sinal. E aí, meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Vamos falar agora de alguns conceitos que são importantes quanto às despesas públicas. Às vezes são conceitos que ficam um pouco avulsos na lei, e a gente, quando vai fazer a leitura, não entende exatamente por que que está ali, então é bom a gente explicar esses conceitos aqui de forma um pouco mais detida, um pouco mais detalhada, tá? Primeiro, é a despesa obrigatória de caráter continuado, inclusive que foi alterado esse regramento pela Lei Complementar 176, salvo engano, de 2020. Olha só. Primeiro conceito que já estava na LRF, esse daqui não foi alterado não, permaneceu. Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ata administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios financeiros. Então, olha só. Se determinada despesa, ela ficar se renovando para o ente federativo por mais de dois exercícios financeiros, ela é uma despesa de caráter continuado, tá? Exemplo mais fácil possível, contratação de servidor público. Nomeou um novo procurador, esse procurador vai trabalhar quantos anos? Ninguém sabe. Mas, presume-se que mais de dois exercícios financeiros. Então, contratação de qualquer servidor público é despesa de caráter continuado, tá? E aí, parágrafo primeiro, aqui já é redação nova. Nova 2020, né? Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Então, o ato administrativo que criar ou aumentar despesa de caráter continuado vai ter que cumprir dois requisitos. Primeiro, vai ter que demonstrar a origem do recurso. Isso aqui é até um tanto quanto óbvio, né? E o segundo requisito, esse é mais interessante, vai ter que fazer uma estimativa que está prevista no inciso 1 do artigo 16. Aí eu trouxe a redação do inciso 1 do artigo 16 aqui para a gente. Olha só. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Ou seja, para criar despesa de caráter continuado é imprescindível que se faça essa estimativa de impacto, tá? Para o exercício financeiro atual e para os próximos dois. Ou seja, vai contratar servidor público tem que fazer essa estimativa de impacto orçamentário financeiro. É só uma questão interessante. Se você observar, o processo administrativo que dá origem a concurso público sempre tem essa estimativa, tá? Quando o órgão vai fazer um concurso público ele já estima quanto vai aumentar na despesa com a contratação dentro daquele número de vagas. É até por isso que muito órgão público quer contratar ali 30 servidores novos. Aí ele vai e faz o concurso com duas vagas. Não é só porque ele não quer gerar direito adquirido lá na jurisprudência do STJ, não. Mas é também porque às vezes ele não tem folga orçamentária para chamar 30. Aí ele fala que vamos fazer o seguinte vamos falar que é só dois e depois para cada contratação nova a gente faz uma nova estimativa de impacto orçamentário vê a situação atual e vê se tem como chamar. Tá? Fechou o parênteses? Só uma curiosidade aqui. Vamos lá. Parágrafo segundo Para efeito do atendimento do parágrafo primeiro o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais. Você lembra da nossa aula? A LDO tem dois anexos. Que anexos? O anexo de riscos fiscais e o anexo de metas fiscais. Então, vai aumentar uma despesa de caráter continuado tem que demonstrar que não afeta as metas de resultados fiscais. E se afetar, tem que ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. A ideia aqui do legislador é muito simples, é manter o equilíbrio orçamentário, né? Então, se nós estamos criando uma nova despesa continuada, dos dois um. Ou a gente demonstra que essa nova despesa já está adequada com as metas de resultados fiscais, e aí tudo certo. Ou a gente vai ter que aumentar a receita ou diminuir uma outra despesa qualquer. Parágrafo terceiro. Para efeito do parágrafo segundo, considera-se aumento permanente de receita proveniente de que? Aqui são todos os aspectos tributários, né? Elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, ou a gente cria um tributo novo, ou a gente aumenta a arrecadação de um tributo antigo. Seja através de aumento de alíquota ou ampliação da base de cálculo. Parágrafo sexto. O disposto no parágrafo primeiro não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento da remuneração do pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Esse inciso 10 do artigo 37 da Constituição é aquela despesa, é aquele aumento anual, tá? O RGA, Reajuste Geral Anual, para fazer este RGA, portanto, não precisa que seguir as regras do parágrafo primeiro, ou seja, de ter que fazer aquela estimativa de impacto para esse exercício e para os próximos dois e tudo mais. Criou-se uma exceção aqui para duas coisas, para o RGA e para o serviço da dívida, ou seja, para pagar os juros da dívida pública. E o parágrafo sétimo. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Então, se a administração pública cria uma despesa para acabar em determinado prazo, se nós prorrogamos essa despesa, considera-se isso um aumento, tá? Aqui nos termos da LRF. Ok? Despesa de caráter continuado é isso. Não é um tema que foi muito cobrado até hoje, embora de vez em quando cai em prova, mas como temos alteração legislativa de 2020, é bem provável que seja bastante cobrado de agora em diante. Próximo assunto especial, restos a pagar. Esse é dificinho de entender, tá? Você vai ter que prestar atenção aqui. Despesa de caráter continuado é fácil, até expliquei ali o raciocínio é simples. Restos a pagar tem um raciocíniozinho um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Artigo 36, LRF também. Considera-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Olha só, o que é restos a pagar, então? Lembra lá das fases da despesa pública. Empenho, liquidação e pagamento. Quando nós temos o empenho, quer dizer que já destacou da dotação orçamentária. Mas ainda não liquidou e nem pagou. Nesse caso, se chegar no dia 31 de dezembro, o que acontece com esse crédito orçamentário? Ele deixa de existir, tá? Por que o crédito orçamentário deixa de existir? Porque dia 31 de dezembro nós temos a perda de vigência da lei orçamentária antiga. Vai passar a vigorar a nova lei orçamentária do novo ano. Por isso que esse restos a pagar é uma despesa que já foi empenhada, mas que ela perde o seu suporte na lei orçamentária, porque a lei orçamentária perde a vigência. Então, vai virar, ao invés de ser uma pura e simples despesa já empenhada, como era até o dia 31 de dezembro, vai passar a ser um restos a pagar. E é um restos a pagar processado ou processadas, se for um resto a pagar que já tiver sido liquidado e só falte o pagamento. Não processada é quando sequer foi liquidado, ok? Parágrafo único. Os empenhos que só vem à conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Exemplo de crédito plurienal aqui. Lembra que o crédito especial, se ele for aberto nos últimos quatro meses do ano, ele vale para o ano seguinte também? Então, pensa o seguinte. Foi aberto ali aquele crédito especial em outubro de 2021. E aí, em outubro de 2021, ele está lá. Quando chega, e foi liquidado, aliás, foi empenhado. Não foi sequer liquidado ainda, muito menos pago. Chegou 31 de dezembro de 2021, esse crédito a pagar, esse crédito, ele vira restos a pagar? Não. Ele continua crédito. Por quê? Porque o crédito orçamentário dele continua valendo até 31 de dezembro de 2022. Então, já que o crédito orçamentário está valendo, esse crédito empenhado continua valendo e não vira restos a pagar, aqui pela regra do parágrafo único, tá? Então, quem que vira restos a pagar? O crédito que já foi empenhado, mas que perdeu o seu suporte de validade lá na lei orçamentária. Só lembrando aqui, o restos a pagar processados é aquele que tem empenho e também tem liquidação. O não processado é o que tem empenho, mas não tem liquidação. No mais, sobre os restos a pagar, é proibida a reinscrição de empenhos em restos a pagar, ou seja, você não pode ficar re-inscrevendo restos a pagar ano após ano, tá? No fim do exercício, os restos a pagar não adimplidos são cancelados e viram despesas de exercício anterior, tá? Olha só o raciocínio, então. Pensa aí. Lá em 2018, nós tínhamos um crédito orçamentário. Ok, foi empenhado, não foi pago. Quando vira 2018 para 2019, vira restos a pagar. Então, o que era um crédito em 2018, vira restos a pagar em 2019. Se passar 2019 inteiro e a administração pública não pagar, em 2020, será uma despesa de exercício anterior, tá? A regra, portanto, é que um restos a pagar, ele só tem esse nome por um ano, tá? No ano seguinte, ele vai virar despesa de exercício anterior. E tem a prescrição interrompida, tá? Quando o crédito apagar, vira... Quando o restos a pagar vira despesa de exercício anterior, ele passa a ter a prescrição interrompida. Isso é uma regra aqui. E aí, já puxando o assunto, então, vamos ver um outro conceito, também um pouquinho estranho, mas bem importante no direito financeiro, que é a despesa obrigatória de exercício anterior. Olha só. A despesa obrigatória de exercício anterior são despesas decorrentes de compromissos assumidos em exercícios anteriores, porém, sem empenho. Olha só que interessante. Quando a administração pública tem um compromisso com alguém e já tem empenho, vira restos a pagar. Quando não tem empenho, vira despesa de exercício anterior. O restos a pagar, ele vai virar despesa de exercício anterior depois de um ano, justamente porque ele não tem um reempenho, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Olha só. Nós temos três origens diferentes para a despesa de exercício anterior, tá? A primeira dessas origens, coloquei aqui na nossa linha A, são as despesas de exercícios encerrados e que não tenham sido processados na época própria, nos casos em que nós já tínhamos um orçamento com crédito para isso, tá? Nós tínhamos orçamento com crédito, mas ainda assim não teve esse processamento dessa despesa, vira despesa de exercício anterior. Restos a pagar com prescrição interrompida, então, se nós temos aqui, esse resto a pagar, como eu falei, ele passou de um ano, então ele tem a prescrição interrompida e ele vira despesa de exercício anterior. A terceira hipótese é quando nós temos compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Pensa o seguinte, a administração pública tem uma lei que fala que os professores das escolas públicas têm direito a uma gratificação, a gratificação de auxílio ao ensino, tá? Esse é o nome dela. Veja, tem na lei, a administração pública nunca pagou. Chega no ano de 2022, a administração pública olha, lê a lei e fala, hum, cara, a gente vai ter que pagar. Vamos pagar como isso daqui? Ah, vamos pagar os últimos cinco anos, vamos falar que o que passou já está prescrito, mas a gente tem que pagar os últimos cinco anos. Ok. Só que veja então, em 2022, eu quero pagar uma despesa relativa lá a 2018, por exemplo. Nesse caso, a administração pública pode pagar essa despesa relativa a 2018? Pode, mas vai pagar como despesa de exercício anterior, justamente porque esse é um caso em que é um compromisso reconhecido após o encerramento do exercício correspondente. Então, embora quem tenha direito são os professores lá de 2018, eu só reconheci agora em 2022. Então, é um caso aqui de despesa de exercício anterior. Beleza? E o nosso último tópico especial aqui nesse assunto é a limitação de empenho, tá? Quando é que a administração pública vai ter que usar limitação de empenho? Olha só o que diz o artigo 9º da LRF. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da despesa poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na LDO. Veja, nós já até falamos isso de aula anterior, a receita, ela é prevista na lei orçamentária. Se a receita estiver abaixo do previsto, o que nós vamos fazer com a despesa? Nós vamos abaixar a despesa também, para ficarem correspondentes, tá? Como que a gente vai abaixar essa despesa? Através da limitação de empenho. Quais são as regras para limitação de empenho? Elas vêm previstas caso a caso na lei de diretrizes orçamentárias, tá? Vamos ver algumas regras gerais. Parágrafo primeiro. No caso de reestabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dá-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, tá? Então, olha só. Estava arrecadando 10% a menos. Então, foi feita uma limitação de empenho de 10%. Quando voltar a ter uma arrecadação normal, a gente pode voltar a ter essas despesas normais também e retirar essa limitação de empenho que foi feita. Parágrafo segundo. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. E essa é uma novidade de 2021, tá? Essa parte que eu deixei em azul. Só isso aqui foi inserido na lei agora, recentemente. Então, não será objeto de limitação de empenho, o quê? Porque as despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. O objetivo do legislador aqui foi proteger a inovação tecnológica no Brasil. Porque o que acontece? Como inovação tecnológica é uma despesa discricionária, que a administração pública pode deixar de fazer, se for o caso, diferente, por exemplo, de pagar salário do servidor. Não pode deixar de pagar o salário do servidor, não importa o que aconteça. Já uma despesa com pesquisa científica, essa poderia ser cortada. O que o legislador quis fazer aqui? Falar, não, olha, em caso de limitação de empenho, não pode cortar a despesa com inovação e desenvolvimento científico. Beleza? Galera, com isso terminamos a nossa primeira aula de despesas públicas, tá? Na nossa segunda aula nós vamos analisar os aspectos especiais das despesas públicas. Beleza? É isso aí e vamos juntos. E aí, galera, que está aqui na live com a gente. Uhum. Essa, o Red Bull salva, salva mesmo. Beleza? Engraçado. Caiu a minha... Caiu aqui onde eu assisto a live. Espero que tenha caído só no meu celular aqui e não tenha caído a nossa live, tá? Tomare que sim. Tomare que sim. Beleza? Galera, como caiu aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar o Wi-Fi aqui e ver a live. Ah, tá. Tirando o Wi-Fi dá para ver. É interessante. Caiu só o Wi-Fi do meu celular aqui. Uhum. Marcele, a próxima aula é na quinta-feira, tá? Nesta quinta-feira agora mesmo, daqui três dias, nós vamos ver essas outras partes das despesas públicas e tem um aspecto muito interessante que é a novidade 2021, que é aquele regime especial, emergencial, criado pela emenda 109. Nós vamos analisar ele todinho aqui na próxima aula, tá? É um assunto aí que certamente será muito cobrado nas próximas provas de financeiro. Beleza? Então, vale muito a pena conhecer isso daí. Uhum. É, a Marisa falou... Professor, na prática RGA não existe mais? Só uma curiosidade se eu puder responder. Marisa, RGA existe sim. Mas nós vamos falar mais disso na aula que vem, quando nós falarmos de despesa com o pessoal. Teve uma alteração ali de regra, mas existe sim RGA, tá bom? Eu não sei bem por que você está falando que não existe mais. Talvez tenha algum sindicato puto que falou isso daí porque mudou uma regra em outra, mas existe sim, tá? Enfim, meio fake news isso daí. Vamos lá. Ah, tá. A Marisa falou que tem vídeo sobre a emenda 100 e 105. Verdade. Tem vídeo sim detalhando bem isso daí. Inclusive. Beleza? É, galera. Ah, não. Caiu não. Foi só... Foi só aqui o nosso... O meu celular mesmo. Não sei por quê. Galera, mas é isso aí, viu? Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Lembrando para quem vai fazer PGE Paraíba, que hoje começou o nosso curso da PGE Paraíba, tá? É... Hoje começou o nosso cronograma, já tem um monte de material disponibilizado para os alunos, metas para cumprir aí durante a semana. A ideia é a gente fazer uma turma bem forte para você chegar, cara, arrebentando aí nessa primeira e segunda fase da PGE Paraíba, já que as duas fases são juntas. O nosso curso também trabalha isso conjuntamente. Beleza? Se você não conhece, cara, convido você a entrar lá no site e ver a proposta do nosso curso da PGE Paraíba, que é bem interessante. Bem legal mesmo. Beleza? Mas é isso, galera. Valeu, muito obrigado pela presença e até quinta-feira.